Vamos começar pelo choro do bolsominion, né? Bolsominions não chorem, não chorem. Eu tô comovido, eu sei que vocês estão perdidos, mas, olha, eu conheço o Brasil, conheço também um pouco da subjetividade política brasileira e humana, né? Eu estudei pouquinho, só um pouco, de psicanálise, de linguística, então a gente se familiariza um pouco com essa natureza humana. E eu quero dizer pra vocês o seguinte, vocês bolsominions que hoje estão sofrendo, daqui a um mês vocês vão estar comemorando, né? Vão estar comemorando a liberdade de vocês de volta, né? Vocês vão estar comemorando o retorno da libido, da respectiva libido que vocês ainda podem ostentar, né? Porque Bolsonaro é broxante, né? As pessoas perdem o tesão pela vida e o tesão por qualquer coisa nesse mundo. Então, eu sei que a vida de vocês já tá melhorando porque o preço das coisas está baixando, vocês estão podendo gastar, né? Comprar mais gasolina, a gasolina baixou, tá sobrando mais um pouquinho de dinheiro pra vocês gastarem com outra coisa, pagar a internet, um pacote maior de internet, Netflix, comprar um filme aqui, outro filme ali, né? Uma comidinha, uma janta, um jantar, né? Tomar café, almoçar e jantar. Então, eu quero dedicar essa live pra vocês, bolsominions que hoje choram em silêncio, né? Porque eu não vi nenhum de vocês em nenhum lugar público do Brasil. Não tem ninguém no TSE, não tem ninguém na frente da casa do pestilento, não tem ninguém em nenhum lugar. A direita precisa ir pra rua. Cadê a direita? A direita... Se a direita ficar em casa, né? O que vai acontecer? Vocês vão perder tudo, né? A direita precisa se unir. Você deve estar entendendo. Precisa se unir. Eu tô me dirigindo diretamente aos bolsominions. Então, eu quero dizer pra vocês, vocês vão esquecer o Bolsonaro rapidamente, né? E nós estamos aqui pra acolher vocês, pra vocês voltarem a usar isso aqui que fica embaixo do gorro, que se chama cérebro, né? Começar a pensar, começar a curtir a vida, a cantar, a gostar de cultura, a poder travar uma conversa legal com alguém, que não seja uma coisa de ódio, violência, cuspe, essas coisas horríveis, né? Assassinato, né? Não, você vai poder voltar a conversar com as pessoas. Então, comemorem. Eu sei que o momento é difícil. O Bolsonaro, a partir do momento que ele ficar oficialmente inelegível, ainda temos aí 16 horas, 12 horas, né? Amanhã, a Carmen Lúcia vai dar o voto dela ao meio-dia, né? Ao meio-dia, portanto, o Bolsonaro fica inelegível. Então, eu recomendo que vocês afoguem as mágoas nesse primeiro momento, ouvindo música sertaneja, sabe? Ouvindo aí essas coisas que, sabe? Vocês gostam de ouvir e tal. Claro que não estou nem nada contra a música sertaneja. Música sertaneja. Você pode ouvir à vontade, né? Essa dor de corno e tudo mais. Aí, depois, vocês vão dormir, né? Vão dormir, lavam o rosto, acordam, tomam banho, lavam o rosto, tomam café e partem para o novo dia. Olha, se serve de consolo para vocês, quando o Bolsonaro... foi banido da política, lá nos idos de 1992, os eleitores do Bolsonaro, eles ficaram com amnésia, o que é uma benção, né? Porque você nunca mais encontrou alguém que tenha votado no Fernando Collor para presidente. Então, é isso que vai acontecer com vocês. Nunca mais ninguém vai encontrar... Vocês vão começar a dizer que não votaram no Bolsonaro, o que eu acho que é natural. Não precisa ficar com vergonha disso, tá? Já podem começar a negar que votaram no Bolsonaro. Fala assim, eu votei numa moedo. Fala isso. Quando alguém perguntar para você, fala, eu votei no moedo. Ninguém vai saber que você votou no Bolsonaro, você não vai ser vítima de nenhum preconceito, perseguição. E aí você começa uma vida nova, tá bom? Então, Bolsominions! Bolsominions!